E fala galera, sou o Daku, bora lá para mais um vídeo aqui, hoje trazendo aí galera mais 40 jogos zerados e eu vou mostrar aqui quais foram esses jogos zerados aqui no canal Daku Games zerando tudo então vou mostrar aqui na ordem aí do recente né, que eu zerei o recente até os primeiros aí que eu trouxe aqui no canal então como a gente sabe nós estamos trazendo aí os primeiros jogos antigos do Nintendinho, Master System, Mega Drive e assim depois a gente vai para Playstation 1, 2, 3, 4, Xbox e entre outros, olha só então vamos começar aí com o Ties Mania né, que foi zerado aí o Ties Mania do Master System de 1992 também aí, deixa eu dar aqui, dar aqui a pausa para tirar da propaganda, olha só aqui o Mickey Mouse Cad né, do 10 Nintendinho de 1987 também aí o Day Air Smooth, 10 Nintendinho de 1990 galera vamos para o quarto, o Michael Jackson aí, Moonwalker do Mega Drive de 1990 Popeye, Popeye aí do Nes Nintendinho de 1982 também zerado né, um jogo bem curtinho esse daí temos aqui também o Altered Beast do Nes Nintendinho de 1988 pg tem aqui o X-Men Mutant Apocalipse do Super Nintendo EPS NES ó 1994 pedido aí também Gato Félix, Day Cat do Nes Nintendinho de 1992 Exac City Bike, do Nes, Nintendinho, Férias Frustradas, do Pica-Pal, do Master Exac City, 1995 A Week of Garfield, do Nes, Nintendinho, 1989 Joy & Mack, do Nes, Nintendinho, 1991 Alfred Chicken, do Nintendinho, 1993 Brown Day, Brontiosaurus, do Super Nintendo, jogo de 1994 The Japtons, Cougars Cape A Bela e a Fera, Beard and the Beast Disney Super Nintendo, de 1994 As Aventuras da TV Colosso, Master System, 1993 Psycho Fox, do Master System, 1989 Outro jogo zerado, que eu trouxe aqui no canal para vocês The Flintstones, The Aeroscore of the Europe Esse aí é do Nintendinho, de 1991 Dinner Bat, Starring Big Nose Master System, 1993 Musical 2 Kirk's Adventures, do Nintendinho, de 1993 Eita filha, né Wankwast, né 1991, do Nintendinho Rankwast, né Doble Dragon, do Master Six de 1987, Gunstar Hero, ele é do Mega Drive de 1993, Blues Geordi, do Neo Geo, de 1990, Bones Adventures, do NES Nintendinho, de 1989, Castlevania 3, Dracula's Curse, do Nintendinho, de 1989, onde eu zerei a trilogia, o 2 também, Castlevania 2, Simon's Quest, de 1987, Castlevania 1, do Nintendinho, de 1986, aí vem aí o Beto Joyce, Nintendinho, 1986, zerado também, Asterix, do Master System, de 1991, Aladdin, Aladdin, do Nintendinho, de 1995, Batman, do Nintendinho, 1989, o Spin Master, Neo Geo, 1993, Top Hunter, 1994, Neo Geo CD, Wonder Dog, do Sega CD, de 1992, Três Ninjas, Kickback, do Super Nintendo, de 1994, Jurassic Park, do Mega Drive, 1993, e Alex Kidd and Miracle World, do Master System, de 1986, galera, esses foram aí os 40 jogos zerados até o momento aqui no canal da Fogame, zerando tudo, em breve eu trago mais vídeos, deixa um like, valeu, falowras galera!